Delegação do Ministério da Educação na Praia organiza a colónia de férias inclusiva destinada aos alunos com necessidades especiais acompanhadas dos pais ou encarregados de educação. Um momento de convívio, mas também de consolidação das aprendizagens adquiridas nas salas de aula, conforme diz a Delegada do Ministério da Educação, Constantina Afonso. Dante cumprimenta o seu plano de atividades para o ano leitivo 2022-2023. A Delegação da Praia e do Ministério da Educação leva a cabo no Conselho de São Domingos uma colónia de férias inclusiva destinada aos alunos com necessidades especiais e acompanhados dos pais ou encarregados de educação. São no total 80 que durante 3 dias vão poder conviver, trocar experiências e consolidar as aprendizagens que adquirem nas salas de aula e desfrutar de momentos de lazer, já que várias atividades estão programadas. Ter várias atividades internas, portanto workshops de música, de dança, de teatro, terão também momentos de contação de histórias, mas também terão momentos de visitas ao ecocentro, por exemplo, a Rui Vaz, portanto em todos esses momentos os alunos estarão em constante aprendizagem, por isso que consideramos que este é um dos grandes objetivos da colónia. Nesta colónia mais especificamente estão alunos de Achada de Santo António e da Vila Nova e os seus satélites. No Conselho da Praia nós temos duas EMAIs, um que fica em Achada Santo António, o Conselho na Escola Secundária Pedro Gomes, e outro que fica em Vila Nova, portanto na Escola Paz e Amor. Portanto, a EMAI de Vila Nova acompanha os alunos especiais da zona norte, parte da zona centro e norte da cidade, e a MEI de Asa, portanto parte da zona centro e a parte sul do Conselho da Praia. Portanto, são os alunos do Conselho da Praia que estão aqui em São Domingos, nesta colónia de férias. Portanto, esta é a segunda edição. A primeira edição foi no Conselho de São Lourenço dos Órgãos, aconteceu no ano passado, e este ano estamos na segunda edição. O término desta colónia de férias inclusiva que iniciou ontem está prevista para amanhã.